Acabaram de eliminar o meu irmão cinzinha Eu já sei que a culpa de tudo foi dessa menininha Essa feiosa eliminou toda minha família Agora com ela eu vou ter uma conversinha Eu já sei que ela mora por aqui, por esse lado Olha ali a mamãezinha dela tá limpando o lago Aquele bicho malvado tá vindo, eu vou correr Peraí Tereza, eu só quero conversar com você Eu não tenho nada pra falar com você, coroninha Eu quero você, só tô te enganando, Terezinha Contume com a família dessa menina trepida E olha ali a irmãzinha dela brincando na esquina Olha ali, Suzana Aquilo, vamos correr bem, Zequinha Eu vou pulir com toda a família dessa menina Ninguém mandou ela mexer com a minha família Onde que tá minha mãe? Onde que tá minha mamãezinha? Minha irmã também sumiu pra onde foi minha família Até o meu cachorro, não tô vendo que agonia Todo mundo saiu e me deixou aqui sozinha Oi menina feiozinha, posso contar um relato? Você que sumiu com a minha família, seu abestado Isso mesmo garotinha, só tá faltando você O que você fez com meu irmão, com você vou fazer Por favor, não faça nada, tenha dó da minha vida Deveria ter pensado antes, menina trevida Devolve minha família, eu te imploro, coroninha Já chega desse papo, pode ir parando com a conversinha Eu não tô brincando, não toma essa sua bobinha Com isso você torne sua garota trevida Pra você nunca mais mexer com a minha família Tchau, tchau 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 Tchau